É pessoal, o gás vai subir né, estão anunciando que o gás vai subir Estou aqui no sítio, isso aqui é o nosso sítio aqui no Tabajara Onde mora minha mãe, aqui é uma reservazinha sob o leito da água, tem uma água ali Aí fazer o que né, eu passei a mão no machado, vim pra cá Olha aqui ó, tá vendo aqui, ó Derrubei, esta árvore seca, não estou desmatando tá, é uma árvore seca Derrubei, o machado nem cabo tem direito, olha aqui ó Olha o machado, olha o cabo como é que está, todo rachado, só um pedaço, é uma vergonha né Vai fazer o que? Agora, essa madeira aqui ó, lá Eu vou, eu vou levar, vê se eu boto o celular aqui pra filmar Eu estou sozinho pra vocês verem que eu não tenho, não é ninguém que fez não, eu que fiz Vou botar o celular aqui, deixa eu ver se eu consigo Pra fazer o vídeo, eu, é, me carregando, ou seja, fazendo a carga né Para aí celular, vai parar não, para aí Isso aí, ó o machado Agora eu vou pegar aqui a madeira né Estão vendo ele aqui? Cadê ele? Estão vendo? Deixa eu ver Ah é, estou aqui ó Então tá, vamos lá Vou botar aqui em pé Olha aqui ó Olha aqui ó Opa, esbarrou lá atrás Né Agora, vê se eu consigo pegar o celular Vixe É É isso aí moçada, deixa eu ir embora Aqui é 500 metros pra aqui acima Olha aí, subiu tudo isso aí ó Essa rampa aí Vamos atolar aqui O gás está subindo Olha, estou lando o pé no barro Olha lá, a ponta do pau, onde está lá ó E aqui ela vai, ó Pensando o que gente? Não é só microfone não, aqui é Trabalho pesado Vou parar o vídeo Lá eu termino Vamos lá E aí E aí Obrigado.